Eu fiquei parado aqui por horas e olha o que tem ali atrás, eu não sei se é a casa da Tamayo, mas a gente vai lá conferir Cara, eu espero muito que seja, porque eu não encontrei isso em lugar nenhum e se isso aqui for a casa dela, vai ser ótimo Ah não, parece ser uma casa normal só de demos aí, ah disse que não é só uma casa normal, por favor, que é um baú Diz que a Tamayo tá aqui em algum lugar, por favor, Tamayo esteja aqui em algum lugar, não tem nada aqui Cara, não é possível, velho, não é possível, ah, essa aqui não é a casa dela Essa aqui não é a casa dela, não tem nada, não tem nada dessa casa, eu achei que essa era a casa da Tamayo, acabou que não é a casa dela, pessoal É, como eu disse mesmo, a casa dela vai ser aquela casa com flores de cerejeiras em volta Ah, e por enquanto, nada disso apareceu por aqui Fiquei aqui um pouco e a única coisa que apareceu foi a mesma casa que a gente viu lá, pessoal Nada de interessante e eu tô começando a desistir, sabe, tô começando a ficar triste porque a gente não encontra Tamayo Nunca que vamos encontrar essa mulher, não tem como, é possibilidade zero, parece, tá sendo zero, zerada Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou pro objetivo de hoje logo, né Ah, no caso, hoje eu quero ir atrás das demo-arts dos demônios, dos Onis, no caso, né Então a gente já tem aqui do Lua Superior 2, a gente tem do Lua Superior 4, se eu não me engano, do Gyoku Temos aqui também do Zohankutei, isso aqui é a... esqueci o nome dele Sim, enfim, temos aqui algumas demo-arts dos Luas Superiores e aqui temos algumas dos inferiores Na verdade, só temos uma do inferior, né No caso, é a sapatinha e a do Rui, que são as únicas demo-arts de Luas Inferiores que a gente tem São essas e Luas Superiores são essas Então meu objetivo vai ser o que? A gente ir atrás dos Luas Superiores e conseguir todas as demo-arts deles, né Que no caso, os Onis que tem essa demo-arts são o Doma, Akaza, Hantengo, Gyoku, Daki e Gyutaro O Emo também tem, eu não sei se o Rokuro, o Akuraba, o Mukago tem Mas esses dois aqui são os únicos que eu consegui pegar Então hoje a gente vai derrotar Daki, vamos tentar pegar a demo-arte do Emo E pegar também, deixa eu ver, só desses dois que faltam, né É só desses dois, porque o resto eu já tenho Ó, criou um trem aqui do nada Tá, então eu já vou facilitar o nosso processo aqui Colocando o nosso coisinha aqui no chão Tirando isso aqui da mão E bora deixar de noite, né Então, a Daki vai ser a primeira que eu vou ir atrás Porque eu tenho que enfrentar ela e o Daki Uou! Ah! Apareceu! Caraca! É isso aqui, galera, isso aqui que é data maior Caraca, apareceu, o que que eu fiz? Eu só cliquei em um negócio que tava no chão E aí, dropou um montão de coisa aqui pra mim Um break, nossa, dropou um montão de coisa Caraca, o que que é isso? O que que eu fiz? Eu ganhei até uma conquista, não ganhei? Não sei, não sei o que ganha, mas a Tamayou deve estar aqui em algum lugar Ah, Tamayou, beleza Cumpletei! Obrigado, Tamayou Obrigado, Tamayou, obrigado, obrigado Eu quebrei a maldição do Muzan, rapaziada Simplesmente eu quebrei a maldição do Muzan Ah, tem umas paradas aqui dentro Vamos, vamos, vamos saquear Oi, Tamayou, tudo bem? Tô saqueando aqui sua casa Caraca, eu não sabia que esse bloco no chão Era um bloco pra expornar Eu já passei por um monte desse, velho Tá, pra você que não tá entendendo nada O porquê eu estava atrás da Tamayou Simplesmente a Tamayou Ela tem o poder de quebrar A maldição que o Muzan aplica No usuário que bebe o sangue dele Então praticamente a gente tá livre A gente não vai precisar enfrentar o Muzan com medo Porque a gente vai derrotar ele muito fácil E ele não vai ter um domínio supremo sobre a gente, pessoal Ok, completamos a nossa missão com esto Muito obrigado, casa da Tamayou Eu falei o que pra você? Que a casa dela tem umas serigeiras Tá vendo? Uns negocinhos assim Então, foi por causa disso mesmo Tá, a demo arte do Akaza eu já tenho Então eu continue andando pelo mapa de Demonsia Até encontrar os lua superiores que eu precisava É, não demorou tanto E a Daki já apareceu aqui Então é ela que eu vou precisar enfrentar Vamo lá, Daki É você e o Giltário que eu vou precisar enfrentar Tá, você já tá Já tá Vendo O Giltário já apareceu ali Mas eu preciso derrotar você Tá, agora eu preciso Ah, os dois ao mesmo tempo, véi O Giltário é muito forte, velho Preciso tomar cuidado Agora, Giltário Eu preciso derrotar os dois ao mesmo tempo Se eu derrotar os dois ao mesmo tempo Eu vou acabar perdendo Ah, eu consegui mais uma demo arte Tá Ok Matei o Giltário, beleza Matei o Giltário e consegui a roupa dele E a demo arte dele também Beleza, isso aqui é bom Dependendo de onde ela morreu Eu consigo a demo arte dela também no chão Ah, eu acho que ela morreu, véi Eu só lembro de ter dado dano nela Mas ela também saiu correndo Que dá uma doida Tá, então a gente conseguiu aqui Mais uma demo arte Que no caso é Não é uma demo arte, né É o poder do Giltário No caso a foicezinha dele Que é muito forte, por sinal Não é a demo arte Mas ela conseguiu aqui Que eu queria Tá, tem um cara aqui Que eu preciso derrotar Pra ganhar a demo arte dele Que no caso é o Emo Só que até agora Esse miserável não apareceu E ele sempre aparece Só agora que ele tá desaparecido Porque matando ele A gente consegue aquela mãozinha Eu só não sei se eu tenho Aquela mãozinha em casa Se eu tiver aquela mãozinha em casa Ó a Daki Será que eu consigo matá-la de novo? Bora ver Porque aí pra matar ela Eu preciso matar o Giltário também, né Porque eu quero conseguir Essa paradinha dela Essa paradinha dela é muito forte também Tá, eu vou deixar os dois Perto de mim aqui E com esses dois Eu consigo Eu consigo maneirar certinho O que eu vou fazer Eu vou usar meu tirinho Que eu acho melhor Tá, a Daki tá bem aqui perto Ela tá pra onde agora Vou manter ele sempre perto de mim Vem cá, Giltário Vem Fala aí Beleza Fiquem perto Fiquem perto É isso mesmo Eu quero que vocês Pés de mim Bora A gente precisa derrotar O Giltário E a Daki Tá Não vai demorar muito Eu só preciso me manter Aqui forte contra ele Tá, ok O Giltário já vai de F E beleza Dropou Os itens dele Mas a Daki Não dropou Aquele negócio Que fica nas costas dela Eu acho que tem uma chance Daquilo ser dropado Pessoal Mas enfim Não vamos se preocupar Com isso agora Tá ficando de Tá ficando de dia E eu preciso encontrar o emo Eu preciso saber da demo arte dele Eu quero usar aquela demo arte dele Mas eu tenho certeza Que eu já tenho essa demo arte Eu vou voltar pra casa Beleza Já em casa Deixa eu abrir aqui Eu não tenho, cara É sério que eu não tenho Jurava que eu tinha demo arte Desgramado desse emo Ele sempre tá aparecendo por aqui Antes que fique de dia Tá amanhecendo Antes que fique de dia Deixa eu ver se eu acho Ah, tem a demo arte dessa menina aqui também Que é essas bolas Não dropou Tem a mãozinha desse cara Que aí eu consigo jogar o cara pra cima Pra baixo Pro lado Pra frente Deixa eu ver Quero usar aquela Que ele joga pra cima Será que eu preciso controlar Ela não tá indo Ai, tá ficando de dia Não, pera Emo Onde você tá? Apareça, cara Vai ficar de dia, na verdade Mas eu vou fazer de tudo Pra ficar de noite Eu fiquei aguardando Até o emo aparecer Pra assim a gente conseguir A demo arte dele Não demorou muito E ele já apareceu aqui na minha frente Eu vou precisar derrotar ele Um pouquinho mais rápido Pra ver se ele dropa Agora é só a gente vir aqui E conseguimos Na verdade a gente conseguiu até duas Duas demo arte dele aqui, ó Blood demo arte Do emo Que agora a gente consegue Envolcar alguns tentáculos E algumas coisas Com essa mãozinha dele Tirando o fato Que tem esse carinha aqui também Que ele dropa uma mini gun Se a gente conseguir derrotar ele Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele O cara simplesmente deu sumiço Ah, ele tá aqui Tá Se eu não me engano Ele dropa uma arma Se a gente derrotar ele Ele dropou, exatamente Demo arte Demo arte do Akasa Temos aqui do Do outro lá Lua superior Do Gyuko E Temos esse Drum aqui Temos essa Blood demo arte Do Hyrule A do Emo E temos essa aqui Do Yahaba Eu acho que é isso O nome dele Então a gente já conseguiu Muita demo arte No final Eu vou escolher as melhores Pra ficar no meu arsenal Porque eu tendo Demo artes Boas Eu consigo Ficar mais forte Na hora de lutar Contra o Muzan Que é o meu Vai ser o meu Maior desafio Ah Não era pra ter entrado aqui Preciso vazar O Tandiro quase Acabava comigo ali Então como eu tava dizendo Eu vou precisar escolher As melhores demo artes Nossa Quase destrói minha base Fazendo um cemitério aqui Boa Parabéns Parabéns Como eu tava dizendo Escolhendo a melhor demo arte Na hora Eu vou poder ficar Um pouco mais forte Pra derrotar o Muzan Eu acho que assim A do Doma A do Akasa Vai ser muito útil Pra mim A do Emo Querendo ou não Vai ser muito útil Porque eles colocam Os tentáculos Que pode atrapalhar também E essa arminha aqui Pode dar um dano Mas eu preferia a Minigun Eu queria muito a Minigun Se eu conseguisse a Minigun Seria GG Agora com quase todos Os nossos objetivos concluídos Falta apenas Completar essas coisas aqui Que eu acho que Eu vou estar completando No off Que eu acho que Vai ser um pouquinho complicado Completar Essas missões aqui Na verdade não Eu preciso derrotar o Akasa E o Kokushibo Desse primeiro Uma coisa aqui Tem isso aqui Que eu preciso treinar Com a respiração Do Hashira Que eu pegar a Nishirin E essas missões aqui Que tá um pouquinho Complicada de ser completa Mas a gente vai correr Atrás disso aqui Então é isso Eu tô ficando mais forte A série de Demon Slayer Tá tomando progresso Vocês tão vendo aí Como é que tá funcionando E vocês tão gostando Pra caramba também Fechou? Então eu conto muito Com o like de vocês Lembrando Todo episódio Eu peço mil likes Então eu quero pedir aí Mil likes pra vocês E eu quero ver Se vocês conseguem cumprir Essa missão Vamos ver que Nishirin Vai vir pra mim Ah do vento Tô amaldiçoado mesmo Tô amaldiçoado mesmo Tô amaldiçoado mesmo Tô amaldiçoado mesmo Tô amaldiçoado mesmo